Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo conteúdo pra vocês vou ficar com o olho aqui meio fechado porque eu estou basicamente de frente com o sol geralmente eu costumo fazer os vídeos quando eu gravo aqui na praia e na parte de cima mas aqui eu estou a um metro da água então por isso eu estou meio que num barranquinho aqui mas vamos para o vídeo eu estarei comentando aqui sobre um nutriente que pode ajudar você que é palestrante você que está no colegial, no ensino médio quer algo pra melhorar sua fluência verbal sua dicção, sua oratória obviamente há cursos para isso técnicas para isso e tudo mais eu particularmente preciso fazer cursos e tudo mais melhorar essa questão mas no que depende da nutrição para a questão de sinapses neurais conexão, raciocínio lógico velocidade de reação, de pensamento saber o que falar, não ficar travando não gaguejando e assim por diante há nutrientes que podem ajudar diretamente nisso eu estarei comentando sobre isso com vocês ajudando você que está no ensino médio para apresentar trabalhos, fazer seminário na faculdade ou em qualquer projeto que você tenha na sua vida ou até mesmo você que seja de fato palestrante realmente qualquer coisa que esteja relacionada com a apresentação vai ser beneficiada com o que eu vou abordar nesse vídeo porque a partir do momento que você dá o que o seu corpo precisa ele vai dar o que você quer que é reestabelecer sua saúde e o reestabelecimento da sua saúde pode ser nada mais e nada menos que melhorar sua performance vocal sua performance oratória sua performance de comunicação e aí tem um nutriente não sei como vai ficar esse vídeo é o primeiro vídeo que eu faço aqui dá um barulho das ondas aqui não sei se vai chegar a atrapalhar se vai ficar algo de fundo agradável mas enfim vamos fazendo esse teste e aí vocês podem deixar no comentário também o que vocês acham se atrapalhou ou não mas um nutriente chamado L-carnitina ajuda demais nessa questão L-carnitina é um aminoácido advindo aí como o próprio nome diz das carnes carnitina e que vão ter benefício aí nessa questão de influência verbal inclusive muitos oradores muitos comunicadores muitos palestrantes lançam mão de alguns stacks de alguns nutrientes de alguns suplementos que melhoram essa questão de influência verbal a L-carnitina é um deles e aí claro existem outros especialmente para quem tem ali um grau mais avançado de ansiedade quem se preocupa mais com esse contexto quem tem um descontrole maior começa a ficar ofegante hiperventilar dá aquela tremedeira e tudo mais aí já é melhor os adaptógenos alguns nutrientes aí com efeito calmante relaxante relaxante mas que não obviamente induzem a pessoa ao sono ou algo assim então geralmente as pessoas lançam mão de gaba L-carnitina 5-HTP alguns outros coadjuvantes nessa questão que terão um efeito ali de calmante um efeito relaxante às vezes até um chá de camomila ou algo assim antes de entrar no palco antes de dar uma palestra antes de fazer uma apresentação e sem induzir a pessoa ao sono sem deixar aquela pessoa com o processo lentificado por exemplo e a pessoa consegue ter um controle maior sobre a situação um domínio maior sobre ali a questão emocional e como se vai estar naquele momento a L-carnitina melhora a fluência verbal e aí todos esses outros mencionados achaguanda cavacava relora entre alguns outros pode ter ali um efeito também coadjuvante nessa questão aí depende da individualidade de cada pessoa sensibilidade a cada nutriente a cada substância e aí a pessoa também ir fazendo testes aquilo que ela melhor se dá pita e aí também tem obviamente você otimizar suas deficiências nutricionais você desintoxicar dos metais cóxicos porque vitamina D magnésio ômega 3 é essencial para a saúde cerebral para essa questão de raciocínio lógico de concentração de foco de um domínio maior sobre o seu pensamento sobre a sua fala tudo isso vai ajudar de forma direta ou indireta então você dando ao corpo aquilo que ele precisa e retirando o que ele não precisa e o que agride ele você vai estar dando uma bela de uma contribuição nessa situação e aí você fazendo isso você vai obviamente a médio e longo prazo melhorar sua performance claro não esquecendo dos outros pontos importantíssimos e fundamentais que é você ter o domínio sobre o assunto daquilo que você vai falar não adianta você não saber o que vai falar obviamente se você não souber como vai discorrer aquela apresentação qual que é o passo a passo ali no geral você vai ficar com um maior nervosismo com uma ansiedade porque você está num ambiente ali que está meio que fora do seu controle mas se você sabe o que vai falar se você tem domínio sobre o assunto ainda que você não lembre algo específico de fato realmente como você iria falar você vai lembrar do tópico em si e aí você consegue querendo ou não sair sem que a plateia sem que o seu público perceba aquela situação aí obviamente eu já dei algumas apresentações especialmente nos alcoólicos anônimos aqui da minha cidade no hospital regional em algumas escolas instituições na Etec mês que vem por exemplo vai ser a minha primeira palestra minha primeira apresentação numa faculdade de ensino superior especialmente aí para a galera de nutrição psicologia e medicina então eu ainda não sei como vai ser mas em geral estou seguro porque o assunto que eu vou tratar é nutrição para depressão é um assunto que eu tenho uma certa expertise eu tenho um certo domínio sobre isso então ainda que eu esqueça algo bem específico de algum tópico de algum slide eu vou saber sobre isso aí sobre aquela situação e no mais também é isso é prática sua primeira apresentação nunca vai ser como a sua centésima como a sua milésima apresentação mesmo que seja de assuntos diferentes porque cada palestra cada evento cada apresentação se dá de uma maneira e aí você adquire experiência você melhora de forma direta e indireta como pessoa você se desenvolve pessoalmente você melhora suas habilidades de comunicação mesmo sem fazer nenhum curso você passa a dar uma, cinco, dez vinte, cinquenta cem apresentações a cada uma delas você vai estar melhorando você vai ter um maior autocontrole você vai saber o momento de pausar o momento de falar o momento de dar ênfase em alguma palavra em alguma frase o momento de interagir com a plateia e assim por diante eu ainda estou aprendendo obviamente isso é um caminho você está no eterno aprendizado minha palestra agora como eu já dei algumas vai ser melhor que as anteriores mas por ser a primeira com a plateia relativamente maior de cem, duzentas pessoas ou até mais vai ser não tão boa quanto eu me apresentava para dez, vinte pessoas porque querendo ou não é algo que está ali um pouco fora do seu controle é a primeira vez de uma determinada situação mas quando eu tiver saindo palestras apresentações para quinhentas para setecentas pessoas vai estar muito melhor do que essa para cem por exemplo só que não tão boa quanto a minha décima a minha vigésima para quinhentas pessoas e vocês conseguem entender que tudo é prática tudo é você colocar em prática você treinar você de fato se desenvolver e aí obviamente você dá as ferramentas para que isso aconteça da melhor maneira possível para que você tenha a melhor performance possível nessa situação que no caso é dar os nutrientes necessários otimizar suas deficiências nutricionais desintoxicar metais especialmente alumínio mercúrio chumbo que afetam diretamente o seu neurodesenvolvimento o cádmio também ou seja vão influenciar também na sua fluência verbal na sua capacidade de raciocínio nas suas capacidades cognitivas de forma geral e você lançar a mão dos coadjuvantes adaptógenos achuaglanda 5-HTP L-tianina gaba taurina tudo isso L-carnitina como mencionamos são aí os principais nutrientes e substâncias ativas que vão influenciar e te ajudar nessa questão bem pessoal no mais é isso fiquem com esse vídeo qualquer dúvida deixe abaixo nos comentários deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo para alguém que está querendo melhorar esse tipo de situação também porque com certeza a pessoa vai te agradecer ela vai sentir a diferença tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau